Isso que eu vou deixar a santa cena no final, que eu quero que esta palavra possa impactar o seu coração. Diga, impactar. E daí sua hora em oração, que esta palavra possa impactar o seu coração. Oh Padre Deus Todo-Poderoso, oh God Amém, nós só lhe pedimos nesta manhã, we ask you in the name of Jesus, que tua palavra, tua poder entre em nosso coração, your power, your word come to our hearts, nesta manhã, em especial, in this morning special, we need to get rid, nós necessitamos liberar-nos de envidia e de celos, of every angelicis, has to get out of our lives in this name. Pida a Deus que toda raiz de celos ou de envidia tenha que sair do seu coração. Pida a Deus isso. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. E continue our travail. In every right work, a man is enviant of his neighbor. This also is vanity and vexation of the spirit. He visto assim mismo que todo trabalho e toda excelência de obras desperta la envidia del hombre contra su propio. también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Diga graças a Dios. Toma asento, por favor. Thank you. Yo voy a hablar en inglés y español que hay unas personas que pediram que van a assistir por la internet. Porque yo avisei que va a hablar sobre la envidia de celos. I said today I will preach about envy and jealousies. Hoy ha sentido en mi espíritu que Deus ha puesto en mi la necesidad de hablarles a la vida de ustedes. Porque muchas personas se encuentran en prisiones. Pero no las prisiones de hierros o de muros. Sino otro tipo de prisiones. Prisiones espirituales. Prisiones de las cuales Cristo nos ha vindo a sacar. Sin embargo sorprendería a muchos saber que hay millones de cristianos cristianos que todavía se encuentran en prisiones espirituais. Y una destas prisiones se acerca a estos dos sentimentos malignos. Uno es la envidia. Otro es el sin. So there's so many people in prisons. No prisons made of walls or irons. But prisons in a spiritual prisons. And one of those is about feelings bad feelings. Envy and jealous are real bad things in a Christian life. And there's a lot of Christians suffering with that. A person in prison cannot be happy right? Yes or no? Even in cases it would seem to be happy but it's only a spirit because in reality the person who is in prison is adapted to what she has. She does not fight to go out she acostumbrates to certain things even knowing that they are bad things. But at the bottom of her heart there will always be great amahagura. Wow! Person in prison adapt to their new environment. They get accustomed to certain things. But in deep in the heart there's a great bitterness. Vamos saber entonces que es la envidia que son los seus. Eu voy a hablar en dos domingos porque hay mucha cosa que hay la bíblia está lleno de ejemplos de personas que eran de 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 mas que sofreram por causa de celos por causa de envidia. Primeiro vamos saber que es envidia? Diga que es envidia? What is envy? Envy is a disgust or sadness at the good of others. Envy es el gusto o pesar por el bien ajeno. Es la tristeza causada en uno por el bien estar de otra persona. Se dice que uno de los males culturales arraigados dentro de los países de Latino América es la envidia, de la cual provienen muchísimos males. En su evangelio Jesús enseña acerca de ese sentimiento de envidia y anida el corazón humano y de ahí desde adentro sale y contamina el hombre. ¿Cómo contamina? ¿Qué es lo que produce la envidia? Entre otras cosas produce desobediencia, robo, enfermidades, celos, codicias, crítica, traición, amargura y hasta muerte. Wow. ¿Es cierto esto? Una persona puede matar por envidia? Sí. Por celos. Sí. Miramos todo tiempo esto. Todo tiempo pasa esto. envidia. el gospel de Jesús te dice que el feeling de envidia es nested en el humano corazón y de la inside para la in la came outside and contaminate their lives. Producing disobedience, death, willness, jealous, greed, criticism, betrayal, bitterness, and death. Em Mateus capítulo 15, versículo 18, Matthew 15, 18, the Bible said, But what comes out of the mouth comes from the heart, and they defile the man. For what comes out from the heart produces evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness and blasphemies. But what comes out of the mouth from the heart comes. This, yes, is that contaminate the man. Because from the heart comes the bad thoughts, the suicides, the adulteries, the fulvications, the hurtes, the false testimonies and the blasphemies. So, everything happens. A donde? A donde? A coração. A coração. A coração es como una máquina que genera cosas buenas y que? A cosas malas. Right? From everything start inside of the heart. The heart can has that ability to produce good things and bad things. Claro que cuando la persona no tiene Dios, ella no sabe la diferencia. Ella pensa que todo es así. Afinal, todo mundo es así. Verdad que sí? No es así que usted escucha? Sí. Verdad? Relacionado a la envidia, la persona dice que todo mundo es envidioso, todo mundo tiene un poco de envidia. Pero no es así. La envidia es que no te hace a pobre people. Pobre en espíritu. La persona envidiosa se torna pobre espiritualmente. porque cuando yo tengo capacidad, cuando yo creo que puedo, cuando yo creo que voy a conquistar, yo no tengo que andar mirando que el otro tiene que el otro no tiene. Yo tengo que tratar de mi vida, sí o no? Si él tiene, amén, gracias a Dios, que Dios le bendiga. Me bendecirá a mí también. Mas cuando la persona no nos está mirando o que el otro tiene como el otro hace, la envidia va a generar otras cosas, otros sentimientos. ¿Verdad? Tiene que la persona acaba se enfermando, ¿verdad que sí? Acaba siendo una persona muy mal enamorada, genera de codicia, va a traicionar, va a traicionar sus mejores amigos. Usted sabe, nosotros fuimos vítimas aquí de traición porque por envidia. Personas envidiosas que decían que eran cristianos y estaban en nuestro medio y no más mirando que el otro tenía o que el otro no tenía. Y al revés de buscar a Dios para ser bendecido también, no, começan a criticar. Porque si de la gente de la de otros ¿verdad? Porque se pueden ser como ellos pueden ser bendecido como ellos Quando a pessoa é envidiosa Tanto é novo Porque o outro está melhor Porque o outro é mais feliz Porque o outro tem as coisas Então você já começa a criticar Buscar defeitos Buscar errores Para tentar danhar O que a pessoa é Ou o que a pessoa tem Mas sabe quem sai danhado nisso? Uno Você não consegue danhar a nada Você danha a você mesmo Porque tu envidia E vai corroer A pessoa com envia Ela ou ele Tenta Para fazer Como eu posso dizer Para fazer algo Ou eu vou falar melhor Do que a pessoa é criticista Gossiping around Porque ela hate They hate The other poor people Because the other people Is happy And he is not happy Mas imagina Se eu vengo aqui E eu sou uma pessoa envidiosa Por exemplo Se eu miro a você E vejo que você é feliz E eu não sou Que culpa você tem Que eu não sou feliz? Verdade? Você não tem culpa Você alcançou a felicidade Você lutou Você logrou Mas a felicidade Sua passa a incomodar a mim É como se ele quer Se eu não sou Ela também não pode ser Se eu não tenho Ela também não pode temer Menina que coisa maligna É maligno Isso é maligno A pessoa pode dizer Que teme Deus Que teme Espírito Santo Não teme nada A pessoa que teme Espírito Santo Ela mira o outro E ela está lá A Deus por aquilo outro teme Amém? Por exemplo Se eu sou cristiano verdadeiro Minha melhor alegria É ver você feliz Eu quero Eu quero que você seja feliz Amém? Diga graças a Deus Eu quero que você Chegue aqui Com sua família toda convertida Eu quero que você Seja sanado Eu quero que você Tenga toda a prosperidade Eu quero que você Seja milhões de vezes Mais prosperado Do que eu Para que você Pôde dar a obra Amém? Eu quero ver Eu quero ver Você crescer a igreja Porque se você crescer A igreja cresce Amém? Como eu vou ser envidioso Como eu vou vir aqui E dizer Não, se já não tem Porque ele é romano Falando quem Isso é de Deus Can't be like that This is not God People with envy There is nothing To do with God Things They can call themselves Christians They can talk about God But they have nothing To do with God Porque se Deus Fora envidioso Se Deus Fora celoso Nunca Tendria Enviado Ou mandado A Jesus Amém? Sim ou não? Aí foi o contrário Deus Tenia tudo E nós Não tenhamos nada Amém? Right? Jesus Tenia tudo Necessário Vim a este mundo Para quê? Para morrer Né? Então Isso é da envidia Que é o celo? Que são os celos? Jealousy Is a feeling That Acompanha The fear Of losing Something Beloved Unhealthy Desire For something Someone has Celos São sentimentos Que acompanham O temor De perder A algo amado Quer dizer Enfermiço De obter A algo Ou Que alguém Possê Exerci-lo Verdade? There's a difference Between those two things They are Like the same But they are Kind of different At the same time São dois sentimentos Malignos Que são Muito parecidos Mas Ao mesmo tempo São diferentes Em que são Parecidos? A envidia É um sentimento De querer Que o outro Têm Não é assim? Right? Ele Is a feeling To Have What Somebody Else Has E E El Selo Es Caso O Mimo É O Sentimento De querer Lo Que Tu Já Tienes Mas Sentimento Del Selo É O Medo De Perder Amém? This is the difference The people with envy They want what somebody else has And people with jealousness They have a fear to lose What they have Amém? Este sentimento se é utilizado como justificação de condutas muito negativas A Bíblia aporta Cantidade de exemplos de pessoas envidiosas e celosas E nos efeitos e prejuícios que cada um se acarreou ao atuar com a envidia Seguramente que esses exemplos estão registrados na palavra de Deus Para que não deixemos entrar na envidia e não soframos suas consequências So We talk about envy, right? Envy people They are Something Move inside them And they want what somebody else has They can't have Because what somebody else has Is theirs Not mine Right? And then because They can't They can't have So they start doing something They talk bad They criticism They gossip around You know They attack that person They put everybody against that person This is envy And jealousy Is The person Is not secure What What they have They think somebody else is gonna come And take that thing from them And they have to keep what they have With all costs Are they é sigue, é mestiga, é sempre pensa que sua pareja está traicionando, mas por quê? Porque o sentimento de selos é um sentimento de inseguridade. E na verdade, os dois sentimentos são de inseguridade. Isso é importante, não? Isso é importante, não é isso? Interessante, não é? Porque assim, os dois sentimentos são de pessoas inseguras. Both feelings come from insecure people. Is there a? Because if I have empathy, it's because I'm not secure myself that I can't help. Probably more than that other person has. and the jealousy thing, if I have that person on my side, my son, my daughter, your wife, I'm so insecure that I think somebody else is going to come and take that person from me. So, but he's envidious, he doesn't have this security. So, he's waiting for it, and he starts to criticar, he starts to talk, he starts to traiciona, he's going to a good friend, he's going to traiciona, a familiar, traiciona hasta a hermano na fé. Todas traiciones vienen de envidia, ou seus. Interessante, não é? Aquele familiar, aquele teu amigo, aquele teu pareja traicionou, e depois doa liberada quando você sabe que aquela persona que você tratou com tanto carinho, que você conviveu com aquela pessoa, que você ajudou aquela pessoa, essa saia, abrando mal. Aí você pergunta, mas por que essa pessoa é isso, isso, se já não é isso? Ninguém mal é essa pessoa. É isso que eu sempre penso, se já não é isso, mal é nada, se eu estou aqui para servir, porque aquela pessoa saia, enonrada, abrando mal, porque são gente envidiosa, é a que se ela temer, na comunhão com Deus, que já teme, que você teme. Mas por que não busca de Deus? Por que não quebra seu coração se humilha e vai temer muito mais que nós outros? Mas não busca, não cambia, não quer acertar, cambiar, quer continuar a ter, aí não recebe nada, aí começa a morra, com os que você teme, em seguridade, e eles se louçam a mesma coisa, se eu tenho um pareja, se eu tenho um ínco, quem se ela deu a mim? Não é Deus? Deus? Só o Deus me vai quitar, meu irmão, amém? Não tem que ter medo, não. Você vê que há coisas aqui, eu estava mirando, quando eu estava preparando essa palavra, disse que a maioria, como 80%, 80 e tantos por cento, dos crimes passionários são por selos, quase um 100%. a persona se desespera tanto que ela mata, porque ela pensa, se não vai quedar comigo, não vai quedar com nada, mas assim que loucura, que coisa feia, se você tem algo, Deus te deu, nada você não vai quitar de você, só no Deus, amém? Não existe isso, você que se casou, não existe o que disse, está aquele amor que se separa, só Deus vai separar, crê, confia, esse sentimento de envidia e de selos só danha a inimigdoso e ansioso, ah não pastor, outras pessoas são danhadas, talvez por um tempo, e aí a pessoa mesmo se aparta daquele inimigdoso para evitar problemas, verdade? Sim ou não? Quem aqui já tu, você tuvo que se apartar, deixar-se de amistade com uma pessoa porque você sentiu que era muito envidiosa? Já passou isso com você? Quando já passaram? Não é que você queria, mas é impossível conviver com uma pessoa envidiosa, assim como é impossível conviver com uma pessoa celosa. As duas pessoas, assim na vida, ele convive o impossível. banal de fortas está bonita essa palavra é um tratamento de Deus aqui e domingo que vem eu vou continuar falando sobre isso. Você quer que eu pare e continue? Eu continuei. Alguns exemplos na Bíblia primeiro grande exemplo está Isaías 14 14 que um anjo chamado Lúcifer que era o anjo mais bonito mais hermoso do céu. O primeiro exemplo na Bíblia é um anjo chamado Lúcifer. Ele era o anjo mais importante anjo do céu. Mas um dia ele se 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 Deus Ele repre Deus Ele pensa e seu coração será melhor do Deus. Então o coração ele criou que podia ser maior. Ele disse assim Sobre as alturas das nuvens subirei e serei semelhante altíssimo On the highest of clouds I make myself like the most high That was that was envious of God Isso era envidia de Deus E Lange Lucifer tuve envidia de Deus porque viu Deus todo poderoso e mira que ele temia todo verdade ele era o mais forte diz na Bíblia o mais hermoso e mais poderoso porque todos os ángeles obedeciam a ele e ele obedecia somente a Deus por encima de ele era Jesus e Deus Ela tinha mais filhos. Raquel, que foi a mulher de Jacob, ela não podia ter nem filhos. Então, seu marido se casou com uma irmã da Nehe, que se chamava Leia. E Leia começou a ter nem filhos. E Leia teve dez filhos. E Raquel, nenhum. Mas sabe por que ela não tinha filhos? Você não sabe por que ela não tinha filhos? Porque ela tem inveja. Quando ela reconheceu que ela estava errado, quando ela se repitou, quando ela pediu a Deus por desculpa, Deus lhe deu uma filha. Amém? Digo graças a Deus. Ela não podia ter nem filhos porque ela era imediosa. E Mienta seguia sendo envidiosa, ela não podia ser bendecida por Deus. Olha, mira, aí está a mensagem para nós outros. Verão que é assim? Mienta nós outros, se formos envidiosos, ele, Senhor, não poderá nos dar, dar-nos a benção. Porque quando ela se arrependeu, reconheceu que estava mala, e buscou o Senhor, ele, Senhor, a sanou, e ela deu a luz. Amém? Sabe quem foi o livro dele? José. José de Egipto. Mira. Deus temia o melhor para ela, porque José vinha a ser o mais grande. Sim ou não? Sim. Em sua casa e em Egipto. Então, se Deus já estava listo para dar a José a ela, ele não podia, porque a sua envidia estava. nós outros não podemos, diga, eu não posso, não posso deixar que um sentimento me corte a bendição de Deus. Amém? De acordo, igreja? Amém? De acordo. Outro exemplo, era do irmão do filho pródigo. Em Lucas, nós temos ouvido de si, de Raquel, você pode encontrar em Gênesis 30, versículo Gênesis 31. Em Lucas 15, versículo 22 e 32 e look from chapter 15, from 22 to 32. The brother of the prodigial son, he was the absolute master in his house, but he envidia his death love for his other job, brother. Ele era dono absoluto de todo. Tenia todo na casa. pelo menos, ao assim, ele teve envidia porque o papá o perdonou a sua irmã, porque ele deu um vestido, porque ele deu uma aneia, porque ele deu uma festa. Ele temia tudo, para que sim? Você vê, sentimentos de envidia é tão, é tão maligno que em vez da pessoa está envidiando algo que não é nada comparado com o que é, já tem. Verdade? Ela está envidiando pouca coisa quando ela tem e poderia ter muito mais. Há muitos outros exemplos. Há exemplos do próprio José. É um exemplo de Joseph, certo? The Bible said in Genesis 37 verso 11 that Joseph was the favored son of Jacob and his brothers were jealous and and the angels were so strong that they didn't want to kill him, amen, so his brothers were jealous because his father gave more attention to Joseph, of course he was the youngest, he was the youngest, he was the youngest, right, yes or not, he always said that the worst thing is the only brother eh, I'm theu. I'm the eater. No, you. No, it was the most右, he has the most invisible. Bye, who? You know? It's the middle. But, god, who knows, good friend, Those, dude. Freedom a lot of love? Engineer. Marty is the middle? Ele não é menor? Lá maior. Ele é de médio. Então, se você é menor, ele não vai ser consentido. Aqui, adaptar-se. Mas ela é embídea, e ele ser dos seus irmãos era tão grande que eles quiseram matar-lo. Lê depois desse passado. Já leu sobre isso em Gênesis 13. Ele disse, porque eles estão prontos para matá-los. E um dos irmãos disse, isso não é certo. Porque o seu sangue é nosso sangue. Ele vai trazer uma cursa sobre nós. E aí, eles decidiram vender-o como um escravo. Eles estavam listos para matá-lo. Eles iam matá-lo. Não tiraram ainda o poço. E aí, um dos meus irmãos, parece que foi Rubem, disse assim, não, não podemos matá-los, é nossa sangue. E se matamos nossa própria sangue, nos vendrá uma maldição. E aí que eles decidiram vendê-lo como um escravo. Uma rima de Deus. Outro dos problemas da invidia é que pode encerrar em um intento de homicídio, que às vezes é completado. Outro exemplo. Se acuerda de Caim, não foi por causa de invidia que Caim matou a velha igreja. Sim ou não? Porque Caim foi bendecido e ele não. Outro dia, eu estava escutando um mensagem de um pastor. E ele estava falando assim, que o Espírito de Caim está dentro das igrejas. que um irmão está querendo ser dano ao outro irmão. E é certo, sim ou não? Sim. Porque nós somos irmãos na fé. Sim ou não? E se João é com um dano aos teus, é como se eu estivesse sendo um dano ao próprio irmão, ao próprio irmão. Porque nós outros teremos a mesma sangue. Que é a sangue de Cristo. Somos de famílias diferentes, de padres diferentes, de pobres diferentes, de raças diferentes, de lembrares diferentes, mas nós outros somos irmãos do mesmo Deus e teremos a mesma sangue, que é a sangue de Cristo. Amém? Caim matou a velha. Uau! Que coisa feia, né? A hora antes de participar da moderação da cena, já vou deixar um tempo para aqui, os teus olhos, você pode dobrar o soco de ilha, orar de pé, como você queira. Não estou dizendo aqui que seamos envidiosos. Creio que não há envidia em nós também. Creio que os envidiosos já saem, não é verdade? Mas para que tengamos cuidado, porque todos nós outros podemos cair na trampa, verdade? De sermos ou de quê? De envidia. Em vez de um sentimento que impeça bem dela nada. E se o teu não repreende, se o teu não corta, pode venir a ser daima. Por isso, hoje, temos de examinar o nosso coração. E vê se temos envidia. Envidia é um mau sentimento que só o contamina, e que vai arreconando o homem, ele vai minando as forças, e vai impedindo o homem de viver na vida, bendecida e feliz com Deus. Muitas pessoas, se dê com a envidia, o selo, pode matá-los espiritualmente. Muitas vezes, em lugar de alegrar-nos de que o nosso próximo é feliz, isso acaba se despertando a envidia, os selos, o medo de perder, o medo de que alguém nos vá quitar alguma coisa. Por isso que a envidia e o selo são os maiores males que há. E necessitamos sempre estar firmes e seguros de que Deus estará sempre cuidando de nós. Para os que apontar, em Isaías 26, 11, diz, Senhor, tu mano está alçada, pero eles não veem, verá no fim, e se avergonçarão a luz que envidiam a teu povo e a teus inimigos, e o fogo nos consumirá. Não se pode envidar, envidiar, porque envidia é um sentimento de destruição. Se o St. Meira, depois, no Apocalipse, ele disse que um deles que vão ser deixados no inferno são os envidiosos. Verdade? Quando ele abra todos os assassinos, os mentirosos, verdade? Aí ele disse, luz e envidiosos. E de seres, tudo isso. Vamos a sermão, Senhor. Você pode te abraçar, o Rodrigo, Deus aí, se o St. assim, dizer. Senhor e Padre, o Lord Jesus, we thank you for this, for those, those words. We want to ask you, o Lord, save us. Don't let, never, never, this is going to happen with us. Envy, jealousy, or the bad feelings, it's not going to take place inside our hearts. because the only feelings that are allowed in our hearts are the good feelings, love, the praise of God, the God. Nós outros queremos cercar nosso coração com tua sangue preciosa para que estes sentimentos malignos que são destruídos, destroçados da vida de tantas pessoas. Nunca entrarão no nosso coração porque não são acertos. O único sentimento acerto em o coração de nós outros são os sentimentos de Deus, de Jesus. Ora, meu irmão, ora, pido ao Senhor para limpiá-te com o seu sangue. Ora também neste momento por uma pessoa que sabe aqui a hora neste momento em que a minha entras estávamos predicando, o Senhor estava pensando em um familiar suio, em um amigo suio, em uma pessoa que o Senhor que o Senhor conhece que é genna de embidia, uma pessoa que é muito embidiosa, muito celosa, ora por aí, ora, pida a Deus para esta persona, pida a Deus para ser a obra nesta vida, pida a Deus para liberar esta persona, pida a Deus, libera a Furano, abre o nome da pessoa e diga Senhor, libera fulano, és um sentimento malo, malo que está em neia, em neia, libera Senhor, para que esta persona pueda conhecer nos sentimentos nos sentimentos nos sentimentos nos sentimentos verdadeiros, a palavra de Deus diz que não se pode llenar um vaso com água limpa, se o seu interior se encontra sucio, primeiro tem que limpar o de dentro para despo llenar de água pura, as pessoas não podem provar o bom de Deus, o puro de Deus, o maravilhoso de Deus, mientras não lavem mientras não saquem para afuera todo o que está mal, e esse poder tem na palavra, a palavra de Deus limpa, Senhor, tua palavra tem o poder de limpiar, Senhor, prepara-nos para participar da Santa Cena, onde eu te lhe pego, levanta tus mãos, vê o Senhor força, para que a hora a participar da Santa Cena, você se apontarece, você agarre força, nesta manhã, e saiga de aqui, muito bendecido, diga comigo, diga João, me rendo a tus pés, pode tomar sua sida, amém, 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 Canta bonita essa canção. 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 Liberação, vitória e principalmente salvação e vida eterna. Viva a copa de sangue de Jesus. Viva a copa de sangue de Jesus. Canta bonita essa canção. Diga, Senhor, eu abro a porta agora do meu coração. Vem, entra em mim. Dina-me ser. Toma-me ser. Toma-me vida. Cuida da minha vida. Dina-me ser. Dina-me ser. Dina-me ser. Espírito Santo. Dina-me ser. Dina-me ser. Dina-me ser. Dina-me ser. Dina-me ser. Dina-me ser. Espírito Santo. Dina-me ser. 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 um serviço especial, será o 4 de julho, será a celebração da independência viernes à hora, sete da noite Deus lhe bendiga, dá um abraço à pessoa que está ao seu lado, tenha uma semana muito bendecida, tenha um domingo maravilhoso, graças a Deus Amém